Um segundo uivo responde ao primeiro. Você se imagina encurralado por lobos na floresta, rasgado e sangrando no chão, com o líder deles sobre você e a saliva escorrendo de seus dentes brilhantes e pontudos. Essa boca implacável se lança em direção ao seu pescoço. A caminhada de volta para a cidade parece mais longa do que sair dela. Você tenta não ficar olhando para trás, enquanto você está subindo? O sol mergulha no horizonte. Você ainda tem tempo suficiente para tentar ir ao centro municipal. Vá para o número 11 e curta esse vídeo. Vá para o número 11 e curta esse vídeo. Vá para o número 11 e curta esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL